É normal se incomodar com o passado Ter ciúme do ex-namorado Mas já falei que ela não é nada pra mim Eu te falei que ela não é nada pra mim Você sabe porque ela me liga Mesmo assim a gente sempre briga Mas já falei que ela não é nada pra mim Te falei que ela não é nada pra mim Eu entendo sua intolerância Lá no fundo ela faz de implicância Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Tô contigo isso também me cansa Ela fica usando a criança Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Não precisa ver perigo nela Sou apenas pai do filho dela E nada mais Ela só me ligou ontem pra falar sobre o dia dos pais Ela põe meu filho nesse jogo Você sabe longe dele eu sofro Tira a paz Tira a paz Ver você se importando com alguém que eu nem me importo mais É normal se incomodar com o passado Ter ciúme do ex-namorado Mas já falei que ela não é nada pra mim Eu te falei que ela não é nada pra mim Você sabe porque ela me liga Mesmo assim que a gente sempre briga Eu já falei que ela não é nada pra mim Te falei que ela não é nada pra mim Eu entendo sua intolerância Lá no fundo ela faz de implicância Porque me perdeu pra você E nunca vai me ter de volta Tô contigo isso também me cansa Ela fica usando a criança Porque me perdeu pra você E nunca vai me perder de volta Não precisa ter perigo nela Sou apenas pai do filho dela E nada mais E ela só me ligou ontem pra falar sobre o dia dos pais Ela põe meu filho nesse jogo Eu sou Eu sou Eu sou Tira a paz Ela põe meu filho nesse jogo Você sabe longe dele Eu sou Tira a paz Tira a paz É você se importando com alguém que eu nem me importo mais Alguém que eu nem me importo mais Alguém que eu nem me importo mais Não precisa haver perigo nela Tira a paz Tira a paz Tira a paz